Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso empatou ontem 0x0 com o Cuiabá no Mato Grosso. Isso culminou na eliminação do Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Chego aqui agora para fazer uma análise a respeito do que foi o jogo, traçar um paralelo com possíveis nomes de treinadores para o Botafogo e também falar mais um pouquinho a respeito da situação atual do clube. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Passamos dos 15 mil e a próxima meta é de 20 mil. Depois vamos muito além, porque apesar de tudo, o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem mais uma live importantíssima e especial com a Fernanda Maia. Fernanda Maia é a apresentadora do SBT Esporte Rio, também trabalhou muito na Botafogo TV e ela que foi importante no título da Taça Rio de 2012. naquela reposição rápida, ela era gandula, deu a bola ali rápido para o Maico Suel que bateu a lateral. Márcio Azevedo foi ao fundo, cruzou e o louco abriu, fez o gol, abriu o placar logo no início do jogo. Depois fez mais um, 2x0 fogão. O Maico Suel fechou a conta, 3x0. Tomamos um golzinho ali, mas foi 3x1, Botafogo campeão. E a Fernanda teve participação efetiva naquele título. Ela vai estar aqui hoje às 19h. Depois da vinheta eu volto com os assuntos importantes do vídeo. Pois é, galera. O Botafogo foi ao Mato Grosso ontem tendo que vencer. E, de qualquer forma, iria propor o jogo. Até porque, como eu disse ontem na live pré-jogo com o Rob Porto, o Cuiabá já tem uma característica de se retrair a partir do momento que perde a bola. E eu falei isso na live porque não houve tempo hábil para fazer o vídeo de análise pré-jogo, já que teve a live com o Felipe Neto na segunda-feira à noite, muita repercussão. E a live com o Rob Porto ontem foi mais cedo também, às 16h30, por conta do horário do jogo. Então, eu falei na live que o Cuiabá tem essa característica. E ontem, isso ficaria ainda mais claro. O Cuiabá tinha o regulamento na mão. Havia vencido o Botafogo no Rio de Janeiro. E foi isso que aconteceu. O Cuiabá deu a bola para o Botafogo, fez as linhas, desceu todinho e ficou esperando a criatividade que o Botafogo não teve. Na verdade, o Cuiabá foi muito bom. Eles se postaram ali e o Botafogo não teve essa criatividade. Com o Varley por um lado e o Kelvin por outro, o Botafogo não conseguiu, da amplitude necessária, tampouco fazer as jogadas de ultrapassagem com os laterais. Seja com o Victor Luiz pelo lado do Varley ou com o Kevin pelo lado do Kelvin. E isto nem precisaria ser feito se o Botafogo tivesse aquela condição de abrir bem o campo para depois trazer a bola novamente para dentro, para que houvesse a finalização de meia distância ali na intermediária. O Botafogo tem Ronda, Bruno Nazário, Caio Alexandre, além do próprio Matheus Babi, que é o centroavante, são jogadores que conseguem ter essa qualidade para finalizar de meia distância. O Botafogo ontem precisaria disso. O Cuiabá tem algumas características parecidas com as do Ceará. Então, quando ele se retrai muito, ele dá aquele espacinho ali para a finalização. Ou então para que haja uma penetração ali por dentro. Mas o Botafogo não conseguiu ser efetivo também dessa forma. Ou seja, o Glorioso ficava tranquilamente no primeiro terço, no segundo terço, mas na hora de chegar ao último terço do campo apresentava totais dificuldades. Ali no segundo terço, o Ronda tentava dinamizar o jogo. Estava indo de lado a lado, tocando, tentando espaços verticais. Quando não dava, ele conseguia espaços laterais. No segundo tempo, conseguiu conduzir uma bola, driblar, mesmo caindo, dar o passe para dentro da área. Mas a jogada não foi concluída com sucesso. Então, o Botafogo teve até o segundo terço ali alguma condição de organizar as jogadas. Mas no último terço, não conseguiu nem finalizar. Tampouco na primeira etapa, acertar os cruzamentos para o Matheus Babi. O nosso centroavante, que é alto, também saiu muito da área. Quis participar demais do jogo em zonas que nós já tínhamos outros jogadores. Então, o Babi, por mais que seja um bom centroavante, talvez tenha ficado ansioso. E aí, ao invés de ficar puxando, empurrando a defesa do Cuiabá ainda mais para dentro da área, não, ele ficou saindo ali da região de perigo e trazendo os defensores para uma compactação mesmo na linha baixa. Com isso, o Botafogo também não encontrava os espaços necessários. No segundo tempo, o Cuiabá se retraiu ainda mais. Porque no primeiro tempo, o adversário ainda teve dois contra-ataques, teve uma defesaça do Cavalieri, mas na segunda etapa, eles desceram totalmente as linhas e o Botafogo ficou com a bola. E tentava de um lado, tentava de outro, não conseguia. Aí, o Flávio Tênis colocou ao mesmo tempo Pedro Raul, Angulo e Guilherme Santos. Ele tirou os dois pontas, o Barley e o Kelvin, botou o Guilherme Santos na ponta esquerda, botou o Angulo na ponta direita, mas o Angulo muitas vezes estava trabalhando por dentro. Por quê? Ele botou Pedro Raul também, ao lado do Matheus Babi, e dessa vez não abriu o Babi como extremo. Fez ali uma linha de quatro na defesa, botou dois homens no meio e fez um verdadeiro 4-2-4. Ficou com quatro atacantes, às vezes até cinco, porque o Nazário também subia muito. O Botafogo ficou todo dentro do campo do Cuiabá. E aí começou uma pressão não treinada. O que é uma pressão não treinada? É aquela do tenho que vencer a qualquer custo. Então o Kevin cruzou a bola com a perna esquerda para a área. E o Pedro Raul cabeceou, o goleiro tirou. O Pedro Raul poderia ter cabeceado melhor aquela bola. Depois foi construída uma jogada pelo lado esquerdo. O Bruno Nazário cruzou. O Pedro Raul perdeu o gol de cabeça ali, tentou direcionar a bola, a bola foi para fora. Depois naquele abafo completamente maluco, a bola sobrou. Na verdade foi um passe para o Pedro Raul. Ele deu uma pancada com a esquerda no travessão. Mas aí não tinha nada ensaiado, nada treinadinho. Até porque o Botafogo não tem treinador. Quem esteve à beira do campo foi o Flávio Tênis, um dos melhores ou melhor preparador de goleiros do Brasil. Ele não é treinador ainda. Talvez venha a ser mais à frente se quiser. E o Lúcio Flávio como auxiliar. Então o Botafogo foi para o Abafa, tentou, conseguiu finalizar algumas vezes. Mas isso não foi suficiente. O Cuiabá então passou de fase. Mas infelizmente o Botafogo jogou naquele 4-3-3 com o Cavalieri no gol. Kevin, Marcelo, Canu e Vitor Luiz. No meio campo ali, Caio Alexandre, Ronda e Nazário. E mais à frente, no início, no primeiro tempo. Kelvin por um lado, Varley por outro. E Matheus Bavi como centroavante. Depois dessas mudanças. Aí no final tentou colocar o Foster também para levantar as bolas. O Foster não conseguiu fazer isso com eficiência. E o Botafogo foi eliminado. Muito trabalho para o próximo treinador do Botafogo. E quem vai ser este homem? Vai ser o César Farias, treinador da seleção boliviana. Que joga com um time mais reativo. Organiza formas mais reativas. Ou seja, ele não propõe tanto jogo. Espera o adversário para sair na boa. Eu estou falando aqui de uma maneira superficial. Vou fazer uma análise mais abrangente a partir do momento que o técnico for apresentado. Ou vai ser o Juan Pabda do União Lacalheira. Ele que é líder do campeonato chileno. E joga de uma forma bastante ofensiva. Pressionando bem o adversário. Um jogo bastante intenso. São dois treinadores de características completamente diferentes. E o Botafogo, segundo o Paulo Vinícius Coelho, está pensando nos dois nomes. Então, podemos ter um treinador que jogue reativo. Ou um treinador que coloque o time para jogar de forma mais propositiva. Não sabemos. Mas qualquer que seja o treinador, ele vai ter muito trabalho. Tem que ser intenso também nos vestiais. Tem que ter cobrança em cima dos jogadores. O Botafogo não pode terminar o primeiro tempo tendo que ganhar com a bola no pé no último minuto e ficar tocando de lado a lado. Não dá mais para isso acontecer. Espero que a escolha seja acertada. O que é muito difícil no momento atual do Botafogo. O comitê de futebol do Botafogo erra muito mais do que acerta. Muito mais. O presidente atual erra mais do que acerta. O anterior errava mais do que acertava. O anterior a ele errava mais do que acertava. E assim o Botafogo está onde está hoje. Como está hoje. E os torcedores aqui tendo que lidar com essas situações difíceis. Mas estamos aqui. E estejam aqui porque nós juntos somos fortes demais. Nós somos a torcida do Botafogo. E o Botafogo somos nós. Meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos ao canal Fabiano Bandeira. Hoje, 19 horas. Tem uma live importantíssima, especial. Com a Fernanda Maia. Aqui no canal Fabiano Bandeira. Sempre lives impressionantes. Segunda-feira teve Felipe Neto. Ontem teve Rob Porto. Hoje tem a Fernanda Maia. O Botafogo tem torcedores que representam a grandeza do clube. Você também representa a grandeza do clube. Eu também represento a grandeza do clube. O Botafogo, repito, somos nós. Saudações, alvinegras. Até mais tarde. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.